Olá, eu sou Vitória Santiago, uma excelente terça-feira para você que nos acompanha. Está no ar mais uma edição do RB News. O presidente Jair Bolsonaro participou nesta semana da assinatura de protocolo de intenções e de acordo para regularização fundiária no Rio de Janeiro. Jair Bolsonaro assinou na manhã de hoje um protocolo de intenções entre a Arquidiocese e o Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade. O objetivo do acordo vai ser conciliar as atividades da Mitra com os projetos institucionais do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, com a intenção de promover a integração entre o meio ambiente e os valores culturais, históricos e religiosos. O protocolo também envolve interesses públicos do Parque Nacional da Tijuca na preservação da biodiversidade local e prevê a manutenção e acessibilidade ao Morro do Corcovado, além do acesso ao Cristo Redentor. Com a regularização do acordo, também está previsto a cooperação técnica com a Prefeitura do Rio. A partir dele, o município do Rio de Janeiro já pode iniciar o processo de regularização fundiária do Complexo da Maré. O ministro do Meio Ambiente, Joaquim Leite, afirmou que o novo projeto apresenta uma solução definitiva e vai proporcionar uma melhor gestão para o uso do espaço. O governo federal, por meio do Ministério do Meio Ambiente e da Arquidiocese do Rio de Janeiro, celebram hoje um acordo histórico que representa uma solução definitiva. Agora, a Igreja fazendo a gestão do espaço do Cristo Redentor de forma concreta e permanente. E, do outro lado, o ICMBio mantendo sua competência de administrar o parque. O ministro da Economia, Paulo Guedes, ressaltou que o acordo também prevê a regularização do título de propriedade para as vulneráveis das comunidades locais, com o objetivo de diminuir a desigualdade social. Por que não reduzir mais aceleradamente os graus de desigualdade no país, transferindo propriedade, muitas vezes mal tratada em nossas mãos, com deficiência de gestão, como assistimos em governos passados, às vezes sendo equipamentos estatais, sendo aparelhados, desviados os fundos. Então, nós estamos celebrando aqui, tanto no Parque Alegria, quanto na Favela da Maré, a transferência do título de propriedade para milhares de brasileiros. É isso que nós estamos tentando fazer. O presidente vai estar anunciando, ao longo do ano inteiro, transferências em várias regiões do país. Nós estamos fazendo isso em várias dimensões também. Este momento de alegria, de paz, de reencontro também, bem demonstra, na prática, que é um governo que ajuda, colabora e teme ao seu Deus. A todos aqui presentes, quem nos ouve pela mídia também, tenho certeza que este país é de Deus. Muito obrigado a todos. E o PSD, de Gilberto Kassab, será convidado para apoiar o PT de Lula, logo no primeiro turno. Porém, o ex-prefeito de São Paulo insiste para que seu partido tenha uma candidatura própria ao Planalto. O PT irá atrás de Gilberto Kassab, dirigente do PSD, em busca de apoio à candidatura de Lula. Gleisi Hoffmann, presidente do PT, pretende tratar do apoio no primeiro turno, embora internamente líderes petistas reconheçam ser difícil isso se consolidar. Mas Kassab tem dito, em conversas reservadas nos últimos dias, que ter uma candidatura própria é uma diretriz do partido. Com o fim da janela partidária, a solução terá de ser caseira, isto é, por alguém que já esteja no PSD. Um nome citado como opção para a candidatura presidencial é o do próprio Kassab. Políticos, porém, consideram remota a possibilidade desse cenário. O presidente do PSD já teve ao menos duas investidas nacionais fracassadas, após naufragar o desejo de filiar o ex-governador Geraldo Alckmin para disputa ao governo de São Paulo. O ex-tucano se filiou ao PSB e deve ser o vice na chapa de Lula. A primeira delas, a intenção de lançar o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, ao Palácio do Planalto, falhou depois que o senador recuou da ideia. Após a negativa de Pacheco, Kassab buscou filiar o então governador gaúcho Eduardo Leite, do PSDB Gaúcho, a siga com o propósito de ser candidato à presidência. Leite, porém, recusou o convite e optou por ficar no PSDB. Na semana passada, o ex-governador do Espírito Santo, Paulo Artung, também sinalizou que declinaria um eventual convite para se filiar e ser candidato pelo partido. Segundo integrantes do PSD, Artung era citado como uma opção para a função. Mesmo assim, o presidente do PSDB garantiu a correligionários em conversas nesta semana que não tomará partido entre Jair Bolsonaro ou Lula no primeiro turno e que a legenda seguirá em busca de mais um nome ao Planalto, que seria o quarto. E o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, visitou Buxa nesta semana e denunciou crimes de guerra na cidade, que, segundo ele, serão reconhecidos como genocídio. Vestido com um colete à prova de balas e cercado por soldados, o presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, falou à imprensa durante uma visita à Buxa. A Ucrânia acusa o exército russo que invadiu o país de cometer um massacre na cidade, ao noroeste de Kiev. Dezenas de corpos foram encontrados em valas comuns depois da saída das tropas de Moscou. Todos os dias, quando nossos combatentes entram e recuperam o território, eles veem o que acontece. As imagens divulgadas em Buxa provocaram uma onda de condenações internacionais, acompanhadas de promessas de novas sanções contra a Rússia. Esses são crimes de guerra e serão reconhecidos pelo mundo como genocídio. Vocês estão aqui e podem ver o que aconteceu. Sabemos que milhares de pessoas foram mortas e torturadas. Muitas foram amputadas e estupradas. Crianças foram mortas. Segundo a prefeitura, cerca de 300 pessoas foram enterradas em valas comuns em Buxa. Moscou nega ter matado civis em Buxa e o Kremlin afirma que os especialistas do Ministério da Defesa Russa encontraram sinais de falsificações nos vídeos. O RB News vai para um rápido intervalo. Voltamos daqui a pouco com outras informações. Até já!